Tava sentado pensando na vida o que vou fazer Tava sentado pensando na vida o que vou fazer E quem me fez o mal um dia na vida não vai vencer E quem me fez o mal um dia na vida não vai vencer Meus camaradas já deu meia noite, chegou a hora do malvado assumiar É nessa hora de quem deve paga, quem apanha lembra de joelhos vou cobrar É nessa hora de quem deve paga, quem apanha lembra de joelhos vou cobrar Tava sentado pensando na vida o que vou fazer Tava sentado pensando na vida o que vou fazer E quem me fez o mal um dia na vida não vai vencer E quem me fez o mal um dia na vida não vai vencer Meus...